A discussão da final da Taça de Itália agendada. Maurizio Sarri, Canibar, então o passaporte para a final agora desta... Maurizio Sarri na temporada. O treinador, o maior brilho do futebol do Lorenzo Insinha, que estava meio afuscado na altura do Ancelo. Troféu frente à Juventus. Vamos ter o Hino Nacional de Itália. Cantar este Hino Nacional Italiano antes do pontapé de sair. Ron Lorenzo Insinha e ainda três Mertens, onze. A Itália está de regresso e vamos ter aqui a decisão então deste... Se houver empate no final dos 90 minutos, não vai haver prolonga. Passa em Milan, o Nápoles com o empate em casa é um golo frente ao Inter. De onde parte agora também o camisola 7 de Anconero, já a tentar o cruzamento. Ganhou canto para a Juventus, Cristiano Ronaldo. Ele que nesse jogo da última sexta-feira... ...faz sobrecarregados o Cristiano e o Paulo de Ibala. Vai procurando jogar o Nápoles. De Mário Rui, agora Douglas Costa, ali apertado, desequilíbrio. Aureus e o Sarri em relação ao jogo da segunda mão das meias-finais realizado no lado da linha lateral. Não acerta naquele passo, aproveita de Ibala, Ronaldo e a defesa. Defesa de Alex Mereta, ainda Douglas Costa, calcanhar. Pode acontecer outro remate, agora já está a VAR no jogo da segunda mão das meias-finais realizado no último sábado. Simultâneo inclina-se um pouco mais para a direita e o camisola 30, o Betancur, de certeza que vai ter alguma iniciativa para romper em direção à grande área. Porque opondo-se da forma como se opôs e já vimos, àquele pontapé de Cristiano Ronaldo. Portanto, surgiu na cara do guarda-redes do Inter e fez o golo que... O presidente da Federação Italiana, também presente está o Paulo Nalpino. Defensivo, a equipa de Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso sabe que treinou, agora faz a finta, faz bem o drible, o Douglas Costa. O Tchiro Mertens, como é conhecido, porque Tchiro é um nome muito comum na região de Nápoles e os adeptos batizaram o Dries Mertens, coisa mais admirada, em Flora e Grota, em toda a região da campanha. Em 2012, vamos ver o que acontece agora nesta edição de 2020. Canto, o apoio também de Koulibaly. E sem falta que o árbitro dá, o Alexandre, nas barbas, por assim dizer. O Sarri é em ataque, eles misturarem-se todos, pelos vários corredores. Sexta-feira, o avançado argentino, Gonzalo Higuaín. Eles estão a ter o lugar em risco para esta final, ou ele ou o Bentancur. Estão os dois, os ventos, a bola vai para uma zona onde não estava ninguém, onde já surgia atrasado Matuidi, para aquilo que era pretendido. Para os ventos poder ter já Matuidi à frente do 22 do Nápoles, procura variar o Flamengo Cristiano. No entanto, bem, com calma, o número 1 do Nápoles. Já se desdobra também para a resposta. Trava, no entanto, o Dybala faz aquele... E o Calharrone bem recuado. Agora era o passo de Bonucci para Dybala. Entrar pelo corredor central, procurava aqui uma situação de derrotura com o Nápoles. Estamos com 24 minutos, ainda é longe, mas é numa boa posição e quase o gol do Nápoles. Voa para a bola, o Bufon, que vai ali, penso que indo ao posto, direito da baliza da Juventus. Ali também a bola. Mais um centro de este canto. Dybala, bola a passar, atual detentora da Taça de Itália. Atenção a Dybala, defesa de Mernet. Ainda teve de aplicar-se o guarda-redes do Nápoles. Giovanni Di Lorenzo. Falou-se sobre isso, quer dizer, nesta temporada em que ele tem... Fazendo chegar a bola aos pés de Douglas Costa. Matuidi. Tussarri não se pode dar muito a luz de perder mais uma decisão. Acontecer, uma vez que foi levado para a Arábia Saudita. Alex Meret. Mais alguma estatística virtual que nos vai sendo oferecida também pela realização. Até que... Diz que não. Em Itália, vencer a Taça de Itália. E assim também, não lhe dando um palmo. Impõe-se Bonucci perante Calhavone. Ainda pressiona Mertens, mas vai acertar no homem, que no caso é Alexandre. Que é muito difícil de afrontar o Nápoles. O Nápoles, né? Curiosamente, quer para um, quer para outro clube, ao nível da Champions. Atenção ao livre. Não cria perigo para a baliza do Nápoles. Lembrando que os Juventus, na primeira mão dos oitavos de final, perdeu em França. Atenção a este passe. E atenção a Ronaldo, que pode marcar. Chega primeiro àquela bola. Alex Meret. Assistência de Dybala. No eixo defensivo napolitano com Koulibaly. Aparece Diego Deme. Sorte para Diego Deme. Pode marcar defesa de Buffon. Não deixa a bola passar pelo meio das pernas. Ocasião soberana. Ao minuto 41. Atenção a gente feita. Estava lá a entrar para o cabeceimento Koulibaly. Não teve essa hipótese. Grande arremate. E a bola ao lado, com Buffon ainda a tocar. Mais um canto agora do lado contrário. Um golo do Nápoles. Primeiro perante Diego Deme. E depois o campeonato. que terminou 4-3 para a Juventus. Na primeira volta da Série A esta época. A Juventus esteve a ganhar por 3-0. O Nápoles é para cada uma das equipas. Que agora estão pela terceira vez. Frente a frente da Juventus. Alexandro. Centro de Alexandro. Douglas Costa. Dybala. Dybala. Queda no interior da área. A vez de termos protestos. Do lado de Anconero. O árbitro fez logo sinal que não viu qualquer infração. Por vezes servirem de referências. Para depois o outro avançado ter mais. Deram bastante trabalho a Jean-Louis e Buffon. O jogo começou no entanto. Penso. O passe a ser aqui feito. De uma equipa e de outra. Mas repara as características do trinco. No lado tens o Pianic. Como já tiveste antes o Jorginho. Tanto no Chelsea como no Nápoles. Costa. Deixa para Juan no quadrado. Perturbado já por Mario Rui. Mete a parte ali bem atento. Protegendo o seu corredor. As incursões juventinas. Agora vai haver a falta. Metida por Bonucci. Leonardo Bonucci. O capitão das Juventus. Que vê aqui o... Ainda vai ganhar a bola. Alexandre. Parecia o Nápoles correr ali. À espera do passe quadrado. Ainda não deu o brasileiro. Douglas Costa. Lorenzo. Fabiano Ruiz. Alexandre. Novamente com caixas. E vai constantemente a defender. Porque não é o Dybala, o Iwain e o Cristiano que vão fazer. Já leva pelo menos 19 títulos pelas Juventus. Que a Lini tem menos de dois. Tem desalexando. Passo de Dybala. Vai empurrar. Quadrado vai empurrar. Mário Rui. Mário Rui. Agora o drible de Douglas Costa sobre o Mário Rui. Procura ajudar Mertens. E... No comando técnico do Nápoles. E Maurício Sarri. O treinador. E foi aí que começou a consolidar a amizade com o atual diretor desportivo. Trabalhando ainda a jogada ao Nápoles. Ali o passe a ser feito por Diego Demen. Depois o remate que vai sem problemas para Jean-Louis Goufong. Agora teremos logo pontapés de penalti se necessário for. Em caso do ataque à Azuri. Ensinha para Mário Rui. Cruzamento com espaço. Corte de Maximo Vietos. E depois este remate. Também sem a melhor pontaria. Agora no... Vai sair remate aqui. Vamos ver se é ele que sairá para a entrada de Danilo. Depois de Sarri ter feito... Mertens a sair. Ele tinha marcado um golo em junho de 2021 para o Nápoles. Chegou também no início deste ano. Com o esforço do meio da temporada para o Nápoles. O Olímpico de Roma ainda à espera de golos nesta final. Livre perigoso para a Juventus. Cobrado por Paulo Dybala. Olenhar, potensa. Estava atento. Saiu bem ali para o Lourenço Ensinha. Centro de Ensinha. Vai cortar. Os golos continuam a faltar ao jogo. No primeiro tempo tivemos algumas ocasiões. Pode ser agora para o Nápoles. Estava ali também em zona favorável para... O Nápoles está a gerar jogo pelo flanco contrário. Pelo esquerdo. Lá vem de Ruiz. Gola ali para o Paulitano. Pé esquerdo de Paulitano. Atira-se para o chão e agarra aquela bola com segurança. Jean-Louis Goufong. Falta de Mário Rui sobre Dybala. Vê cartão amarelo. Estende o Ronaldo. Simula a pontapé. Ronaldo dá para Alex Sandro. É canto ou vai ser canto para a Juventus. Muito bem jogado inclusive. É mesmo essa então a opção de Gattuso. Tirar o português Mário Rui. É porque agora a Juventus pervitou a zona médica o Bernardeschi. Quem tinha desta taça de Itália. Isai já com centro. Nápoles aqui também a voltar a tentar. Atenção a Lorenzo. Ensinha que bate a bola para fora. Extrema o Paulitano a cobrar o canto. O cabeceamento e quase o gol do Nápoles. Incrível. A bola não entrou e agora passa ali a cruzar a área também da Juventus. Defesa apertadíssima de Buffon. Pois é. A idade. Como em toda a equipa do Nápoles está a tentar. Estas a dizer. Tudo bem não tenho troféus relevantes em solo italiano. Mas já conseguiu. Está o argentino. De bala. Defesa. Defesa do guarda-redes do Nápoles. Aqui a conseguir travar. O também antigo jogador do futebol Clube do Porto. O brasileiro Danilo. Neste jogo. Nesta final. Paulitano de pé esquerdo. Um a Juventus. Bonucci arranca para a bola. Empate dos penaltis. Este ao certo. E o Maximo Vítos. Também com muita força. Neste jogo. O médio galês exerce o arsenal. Ramsey. Bater com muita calma. O aplente. Milik perante Buffon. Atira e golo. O Nápoles ganha. Mas está aqui uma decisão. O Cristiano marcou 19 golos em 19 finais. Ganha. Contra a Fiorentina. Mas contra a Juventus tem sempre um sentimento especial. Não vou dizer o desafio possível. Porque de facto as condições são muitas. Atirem mais calmo.